Fala pessoal ligado aqui no canal do Muito Clubista, eu sou o Oscar, você já me conhece hoje, nós vamos falar aqui a respeito de Thiago Galhardo, Haaland, Juliano, Caio Jorge, Renato Gaúcho, William Arão e muito mais. Antes de mais nada eu vou pedir pra você se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, vídeo todos os dias falando do futebol brasileiro, futebol europeu, e já deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo. Vamos começar aqui falando a respeito de William Arão no Benfica, Jorge Jesus saiu do Flamengo e foi treinar o Benfica, que é o seu time do coração, e indicou à diretoria a contratação do William Arão, ele gosta muito do William Arão, inclusive ficou famoso aquele vídeo lá dele dando o carão do William Arão, dele dando o esporro do William Arão, e muito provavelmente o Benfica vai abrir aí negociações com o Flamengo para levar o William Arão pra Portugal. Agora vamos falar a respeito de Renato Gaúcho no Flamengo, o Rogério Ceni segue muito pressionado, eu confirmei o valor da multa que o Flamengo tem que pagar para o Rogério Ceni em caso de demissão, e ela é de exatamente o valor de 3 milhões de reais. Esse é o valor que o Flamengo tem que pagar para o Rogério Ceni, além de ter que pagar para contratar um novo técnico. O Renato Gaúcho, como vocês sabem, é um técnico caro, e ele topou reduzir aí o valor do seu salário, tendo em vista essa multa que o Flamengo tem que pagar para o Rogério Ceni sair da equipe. Então assim, Renato Gaúcho topou e vive aí na expectativa para saber se o Flamengo vai demitir o Rogério e arcar com a multa para aí sim anunciar a sua contratação como novo treinador do Flamengo. Juliano, aquele que jogava no Grêmio, está livre no mercado, ele estava jogando pelo time da Turquia e agora está livre no mercado. Ele tem 5 propostas, 3 delas de clubes do Brasil e 2 de times do exterior. Um desses clubes é o Grêmio que ele atuou e jogou muito e na época do Filipão. O Filipão agora está de volta ao Grêmio e talvez ele ajude nessa contratação aí, conversando com o Juliano. Nós sabemos aí, eu sei que a mídia no geral escurraça o Filipão. Eu acho o Filipão um técnico muito bom. Inclusive para esse momento que o Cruzeiro está passando, dentro do futebol, de quem faz parte do futebol, o Filipão é muito respeitado. Agora vamos falar a respeito aqui do Caio Jorge dos Santos, que como vocês já sabem, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas aí até o final do ano ele continua sendo atleta do Santos. O Santos já admitiu aí ter perdido o jogador e aceita qualquer negociação boa envolvendo o atleta. Então se vierem com uma boa proposta, o Santos pode estar liberando aí o Caio Jorge e resolvendo essa situação aí sem ficar, sem dinheiro algum, cara. Sem perder um jogador como o Caio Jorge, sem ganhar compensação financeira nenhuma. Então logo logo aí já devem surgir propostas para o Peixe, para tirar o Caio Jorge de lá por transferência definitiva. Agora a informação é do jornal inglês The Sun. O Chelsea prepara uma proposta de R$ 1 bilhão para tirar o Haaland do Borussia Dortmund e ser o centroavante da equipe. A equipe do Chelsea tem muitos talentos e realmente uma posição ali que teve problema durante a temporada foi a de centroavante com o Werner, sendo aquele jogador esforçado que atrapalha o zagueiro, que corre bastante, mas que não entrega gol. E com o Giroud, que está em fim de passagem lá pelo Chelsea e vai sair, pode ter como destino aí o Milan. Então o Chelsea quer resolver de fato de vez essa posição trazendo o Haaland. Eu torço muito para que isso dê certo, cara, porque aí você vai ter um dos principais nomes do Borussia Dortmund, o Haaland e também o Sancho jogando a Premier League, que é uma liga que já está repleta de craques. Então quem ganha com isso é o futebol. O PSG, que já tem aí certo o Hinaldo, o Sérgio Ramos, o Hakimi, já tem certo aí também o Donnarumma, como revelou o Verratti, o Verratti parceiro do Donnarumma na seleção italiana, confirmou que o goleiro vai jogar pelo Paris Saint-Germain, que ele está muito feliz em ter o Donnarumma ali como parceiro de equipe também no clube. E o outro jogador que pode muito provavelmente estar chegando ao PSG é o Paul Pogba numa proposta de 60 milhões de euros já preparada pelo PSG para tirar o jogador do Manchester United. O Pogba está em último ano de contrato e já deixou claro que não vai renovar com o Manchester. A proposta de 60 milhões de euros é muito boa. E eu acho que se eles não aceitarem essa proposta, realmente vão ter aí o Pogba saindo dos jogadores mais caros já comprados pelo Manchester United, saindo de graça. Então eles devem aceitar a proposta para o Pogba jogar aí no PSG. E formar, cara, um dos melhores times que eu já vi na história do futebol. Eu não lembro de um time se reforçar tão bem assim como o PSG está sendo nessa janela de transferência. E agora falando a respeito de Thiago Galhardo do Internacional, como eu trouxe para vocês vídeos atrás, o Inter tenta negociar o jogador com alguma equipe. Ofereceu já para diversas equipes aqui do Brasil e ainda não conseguiu negociar o jogador e nem vai. Melou a negociação com qualquer outra equipe nesse momento. E o Thiago Galhardo continua no Internacional. Isso porque ele levou um amarelo, cara, no jogo contra o São Paulo. E por conta disso ele não pode atuar por outra equipe no Brasileirão. A negociação que podia acontecer com o Corinthians não vai acontecer mais. E aí o Internacional vai ter que se virar com ele no elenco aí o restante da temporada. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O vídeo todos os dias aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo.